Mais segurança na Praça Dom Pedro I, né? O espaço agora conta com um botão de emergência. Caso seja pressionado, o instrumento aciona uma viatura da Guarda Municipal mais próxima para atender a ocorrência. Já é possível perceber, a Praça Dom Pedro está diferente. Novo mobiliário, novo paisagismo e agora com sistema de segurança. O totem foi instalado nessa quinta. Tem nove câmeras com reconhecimento facial conectado à central de vídeo monitoramento da Guarda Municipal. O totem possui este botão de emergência que poderá ser acionado em caso de necessidade. Uma viatura da Guarda Municipal, que estiver mais próxima da Praça, poderá ser chamada para atender a ocorrência. A novidade agradou parte da população e dos comerciantes da região. Outros prefeririam a presença de um módulo da Guarda Municipal. Achei interessante, embora a gente esperasse que estivesse policiais fisicamente guardando a praça, né? Mas eu acho que pode trazer benefícios, uma vez que ele vai funcionar 24 horas. Antes não tinha nem esse botão, antes eles não precisavam nem ligar para a polícia. Agora com um botão, se você consegue identificar pessoas, se a polícia vem te atender, fica bem melhor a sensação. E agora, conforme vai passando os dias, a gente vai ver, né? Mas eu acredito e todo mundo acredito que vai dar certo.